Wilson, lateral, também aqui no ACP já desde o início da temporada. Fala os seus objetivos aqui, Leonilson. Seja bem-vindo. Obrigado. O objetivo aqui é colocar esse tema dele merece, que é a primeira divisão. E com muito trabalho, com muito suor, com fé em Deus vamos conseguir isso aí. Você lateral? Lateral, direito. Você já jogou lateral esquerdo? Ah, já jogou lateral esquerdo. Já tive uma passagem aí na base, lá no Santa Cruz, no esporte. É onde eu podia fazer várias funções e estou podendo ajudar aqui o treinador com essa posição também. É, e o Leon gostou. Até confessando aqui para a gente que ele gostou do seu trabalho pela lateral esquerda. Verdade. Trabalhar aí para quando ele precisar e fazer uma volta de cabeça aí para escalar esse time aí. Isso é bom. Em termos de característica, você é mais ou menos parecido com o que o Alan Cajá vem mostrando pela lateral direita. Porque na esquerda você também fez isso, né? Estou jogando na esquerda, na esquerda, na esquerda, e a velocidade e cinco meus companheiros ali. Então é uma posição para a gente fazer o ponto. Chega bem na linha de fundo. Também gosta de jogar um pouquinho mais atrás, sabeu ou não? Não, eu jogo. Ou mais atacar. Jogo também, jogo de ponto aqui. Se o professor precisar, eu estou aqui à disposição. Você vem de onde, Irã Nilce? Jogo de Recife. E o seu histórico jogando futebol? Até joguei no esporte, numa América de Recife. Joguei no Santa Cruz, recentemente agora, no Araripina, no Pesqueira. Piauí, que foi no Parnaíba, e agora estou aqui. Nossa, jogou no esporte, jogou no Santa Cruz. Lá é uma briga muito grande da torcedora, uma rivalidade muito grande, né? É verdade, é uma briga muito grande lá. O clássico dá muito dano lá, né? Isso. E vou fazer um bom trabalho aqui, para que um dia eu possa voltar a jogar lá. Você se profissionalizou onde? Me profissionalizei lá no Santa mesmo. Eu tenho um contrato lá, e vim aqui para ajudar o ACP. Você adaptou bem aqui, ao futebol daqui? Aptei já, é... Um trabalho aí no dia a dia, já deu para pegar legal aí. Então está certo, Irã Nilce. Tomara que você possa ajudar o ACP a voltar para a primeira divisão, e você voltar lá para lá, ou esporte, ou para o Santa Cruz. Ou até aqui mesmo, né? Ou até aqui mesmo, quem sabe, né? O futebol dá muita volta, você não sabe onde vai jogar, né? Você tem que fazer um bom trabalho para que outras equipes possam ver o seu futebol, e você ser um bom atleta aí na profissão. Está certo, boa sorte. Obrigado.